Tá tudo pronto no baraco, o jogo vai pegar fogo De um lado o clube recata o Flamengo, uma camisa histórica, uma ação Outro lado uma torcida gigantesca, até a torcida do Separo A vida morna, boa sorte a todos nós Alça Paulo, eu venho aqui na esquerda também com o Caio Flamengo, a galera pediu pra Lentoso Galera fica pedindo, vem cruzamento pra área Galera, isso mesmo, caralho! Galera, isso mesmo, caralho! Taca no alho, toca no alho, toca no alho, toca no alho, toca no canário Este remete a torcida do Separo, no Brasil, eles fazem festa também com o Baracanã Galera, 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 marca o meu inimigo, galera Vai garoto, sonia garoto, abra o seu vizio garoto, abra o seu vizio O nosso Tricolor merece uma versão anime pra esse título tão importante Mas não esqueça de deixar seu like e seu comentário, esse vídeo é um vídeo curto, então o YouTube não vai entregar ele Mas se você quiser ajudar o canal, é só deixar um like e um comentário Valeu, torcedor Tricolor, tamo junto